Olha a água, olha a água, estou tremendo, agora vou aproveitar. Chegou a promoção, hein? A água baixou. Aqui a água é R$2,50. Aí é, porra, minha água baixou. Aqui a água só R$2. Não tem problema, a minha eu faço por R$1,50, aí não queima. Aí é, bicho, vou esperar aí, viu? Alô, seu fotonato? Tem um caboclo aqui, só fazendo com a minha cara aqui. Dá para você ouvir aqui? Eu estou aqui na parede do açude do cego. Ai, joia, se não é minha digníssima sassá de mel, qual é o problema que está tendo por aqui? Esse filho da água aqui, que está baixando o preço das águas para acabar com a minha venda. Vai querer uma águazinha, doutor? Me compre aqui, porque aqui é só R$1,50. Está barato, está barato, está barato, 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 barato. Pois pode colocar sua água a R$1,00. Mas seu fotonato, fique tranquila. Pois pronto, agora baixou essa chibada para R$1,00. Está barato, está barato, 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 barato. Aí é? Pois pronto, agora eu baixei a minha para R$0,50. Está bom, agora não tem nem como disputar. Eu vou levar tudo. Pronto, agora venda tudo a R$3,00. E você quer saber mais de empreendimento? Arrasta para o lado. Vocês estão precisando de quanto?